Hoje eu vou comparar Trezor One, Trezor Safe e Trezor T. Qual vale mais a pena comprar? Fica até o final para descobrir. Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. Para saber qual que é a melhor carteira para você, eu vou comparar três coisas. Segurança, moedas suportadas e funcionalidades. Primeiro falando sobre segurança, a Trezor funciona com código aberto. Isso é muito bom porque você consegue auditar o código. Você consegue ir lá no GitHub e verificar o código da Trezor. É diferente, por exemplo, da Ledger que não tem o código aberto. Ainda sobre segurança, todos os modelos da Trezor One, Safe e T contam com PIN e senha que você pode colocar para aumentar o nível de segurança da sua carteira. Sobre backup, no modelo mais econômico da Trezor, que é o modelo da Trezor One, você somente tem o backup tradicional com as 24 palavras. Já na Trezor Safe e a Trezor T você tem o Shamir Backup. E o que é o Shamir Backup? Basicamente, resumindo aqui para você, o Shamir Backup é uma forma de você ter vários backups e você precisar de dois ou mais backups para conseguir destravar aquela carteira. Então, por exemplo, nesse caso da Trezor One, se alguém consegue as 24 palavras da sua Trezor One, a pessoa consegue acessar a sua carteira e pegar todo o dinheiro, todas as criptos que tem ali. No caso do Shamir Backup, você pode definir que uma pessoa precisa de dois ou mais backups, pode até 16, para conseguir desbloquear aquela carteira. Então, a pessoa vai lá, vai digitar 24 palavras, aí vai pedir mais um, 24 palavras. Aí você define, por exemplo, eu vou querer 10 backups. Então, vai precisar de pelo menos 10 sequências de 24 palavras para poder desbloquear aquela carteira. Então, isso é excelente, porque se alguém conseguir se apossar de uma sequência de palavras, de 24 das suas palavras, ela ainda não vai conseguir acessar a sua carteira, porque você pode definir que precisa de duas ou até 16, conforme eu falei, é o máximo que tem no Shamir Backup. Então, é uma forma de segurança a mais para a carteira. Sobre moedas suportadas, a Trezor One tem mais de 9 mil criptos e tokens, incluindo os mais famosos, Bitcoin, Ethereum, tokens, RC20 e Dogecoin, por exemplo. Já na Trezor One, além de todas essas criptos, você tem também Cardano, XRP, Monero e Solana. Então, se você quer armazenar alguma dessas moedas na sua carteira da Trezor, você precisa adquirir a Safe ou a T. Se você comprar o One e for tentar armazenar essas quatro criptos que eu falei, você não vai conseguir. Agora, sobre funcionalidades, a Trezor One e a Trezor Safe são modelos com dois botões. Já a Trezor T tem um modelo com touch screen, que é bem legal de utilizar, inclusive. Sobre cores, a Trezor One possui duas cores, que é a preta e a branca. A Trezor Safe possui quatro modelos de cores, só que é somente na parte traseira da carteira, sendo elas preto, rosa, prata e dourado. Já a Trezor T possui somente na cor preta. Além do estilo da tela e das cores, não tem tanta diferença entre os modelos. Então, qualquer uma das três que você escolher vai ser praticamente a mesma coisa. Falando sobre preços, a empresa que eu confio para poder indicar para vocês comprarem com segurança carteiras de criptomoedas da Trezor aqui no Brasil é a Cashfort. E lá na Cashfort, a Trezor One está saindo por R$ 529,99. Trezor Safe por R$ 849,99. E Trezor T por R$ 1.699,99. Porém, você que é inscrito aqui no canal paga mais barato. Você tem 5% de desconto em qualquer carteira, qualquer produto lá na Cashfort, no link que vai estar no comentário fixado. É só pegar o cupom, colocar ali no checkout e pronto. Você já economiza 5%. Porque sim, as carteiras de criptomoedas, infelizmente, elas são caras. Mas 5% de desconto, com certeza, vai fazer bastante diferença. Se você quiser ver mais vídeos sobre carteiras, eu já fiz vários conteúdos sobre esse assunto. E vou deixar na sequência para você assistir. É só clicar em algum lugar. Está aparecendo aí na tela. É só clicar e assistir. Proteja as suas criptomoedas. Acesse o site cashfort.com.br e insira o cupom Gabriel5 para ter 5% de desconto em qualquer produto. Link no comentário fixado.